É uma história sufi, o sufismo é um braço do islamismo, é o braço mais evoluído espiritualmente, então o sufismo é uma tradição espiritual que eu admiro muito, tenho muita conexão com o sufismo, tem algumas tradições espirituais que eu tenho muita conexão, porque bate muito com a minha natureza, o taoísmo também, o taoísmo é essa coisa de observar a natureza, de estar vendo a complementaridade e o movimento, aquele símbolo do indian, tudo é movimento, tudo se transforma, então eu vou contar essa história para vocês, porque ela tem muito a ver com essa questão dos valores associados à felicidade, então conta-se que um rei, um rei muito poderoso, um rei muito poderoso, ele estava prestes a fazer aniversário, e ele convida, e ele chama o sábio da corte, e diz, olha, eu preciso, eu quero que você me prepare, eu quero ganhar um presente diferente esse ano, eu quero que você, eu quero ganhar um presente onde em qualquer situação que eu esteja, eu me sinta bem, eu me sinta bem, né, então, por favor, pense nisso, pense nisso, e por favor, eu quero, eu quero receber o presente do dia do meu aniversário, e no dia da festa, eu quero poder, na festa do meu aniversário, eu quero poder estar desfrutando desse momento, ok, e aí o sábio foi para casa, pensou, 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 né, e aí quando foi no dia do aniversário, o sábio chegou com um anel, né, fez um anel para ele, um anel, e o rei não entendeu muito bem, né, porque o anel tinha escrito, isso também vai passar, e o rei perguntou, mas o que é, o que é que significa isso, e ele disse, bom, é, isso eu quero que você descubra, você me pediu um presente para que você, em qualquer situação pudesse, é, o presente fosse útil para você, você pudesse se sentir bem, ter clareza, é, daquilo que você está vivendo, e aí, é isso aí, você use, e depois você me dá, me dá a resposta, ou é a Liana, então, o que aconteceu é que, lembrou, né, Cris, o que aconteceu é que o rei, né, foi uma festa gigantesca, né, e ele estava no meio, ele ali adorado pelas pessoas, o rei do todo, aplaudindo, muita comida, muita abundância, muito, muito, muito tudo, e aí ele olhou para o anel, ele olhou para o anel, e aí, ele lá no anel, tá, isso também vai passar, e aí ele, o rei disse, opa, qual é a mensagem, né, e aí não deu outra, quando foi no dia seguinte, os familiares do rei, né, usurparam o trono, né, então, foi uma coisa assim, ele levou um golpe, ele levou um golpe, né, e ele foi preso, ficou na masmorra, né, ele ficou na masmorra, e ali, mais uma vez, ele se volta para o anel, e o anel estava lá, estava lá, isso também vai passar. E aí, não demorou muito tempo, ele era, ele tinha muitos aliados poderosos, e os aliados dele conseguiram fazer uma guerra, e, e, e derrotar os, os usurpadores do trono, e o rei voltou, voltou a ser rei, voltou a ser poderoso, e, mais uma vez, ele olhou para o anel, e estava lá, isso também vai passar. Então, essa, essa história, ela é muito rica, porque ela está nos trazendo a transitoriedade das coisas. Então, se você perceber, todo dia é um dia novo, não tem um dia igual ao outro, não tem um dia igual ao outro. A, 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 a vida, ela, ela, a, o estado de felicidade é um estado de, de pulsação, é um estado de mudança, de transformação.